Olá, boa noite. O presente trabalho intitulado Formação Humana mediada pela educação problematizadora, uma releitura de Paulo Pérez, que tem como autoras as acadêmicas do curso de pedagogia Kelly Gomes do Nascimento e Tatiana de Barros Nascimento e a professora Zilda Tiziana Santos. Parte da importância da prática pedagógica ser permeada pela educação problematizadora, considerando-a como fundamental para o processo de ensino-aprendizagem mais significativo, pois desenvolve a criticidade, a reflexão e a criatividade dos discentes, aspectos estes essenciais para uma formação integral e humanizadora, tem como objetivo geral destacar a importância da educação problematizadora para o desenvolvimento de uma formação humana e, em objetivos específicos, distinguir a concepção bancária da concepção problematizadora de educação e ressaltar a importância de uma prática pedagógica baseada na perspectiva problematizadora. Possui como problemática a contribuição que o docente pode fazer para a formação humana ao instigar a criticidade e despertar da curiosidade em seus alunos. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, dando ênfase nas obras Pedagogia do Oprimido, de 1987, e Pedagogia da Autonomia, de 1996, de Paulo Freire. Paulo Freire, em suas obras, ressalta ser contra a concepção tradicional denominado por ele de educação bancária de ensino. Isso porque essa concepção coloca o docente como o detentor de todo conhecimento, onde ele tem o dever de repassar para os docentes todos os seus conhecimentos. Essa educação bancária visa uma manutenção da realidade social, uma vez que está voltada para os interesses da classe dominante. A concepção de liberdade para o Paulo Freire, de 1987, passa pela convicção de que o diálogo deve ser inserido o mais cedo possível. A formação humana baseada na educação problematizadora, seguindo o pensamento de Paulo Freire, requer uma ação problematizadora, sendo ela reflexiva, participativa e dialogável. Podemos constatar que a educação problematizadora é fundamental para uma prática pedagógica significativa, uma vez que, através dela, os discentes são estimulados a refletir e a desenvolver a sua criatividade e criticidade, onde são vistos como sujeitos ativos durante o processo de ensino e aprendizagem. O trabalho conseguiu alcançar todos os objetivos propostos. Além disso, percebemos que o mesmo contribuía, não só para uma melhor compreensão acerca da importância da educação problematizadora, para o desenvolvimento de uma formação humana, mas também para os docentes refletirem sobre a sua prática pedagógica, de modo a ampliarem sua consciência sobre a concepção de uma educação que segue. Apesar do presente artigo não sugerir uma intervenção, ele apresenta inquietações de Paulo Freire, que poderão continuar instigando novas pesquisas sobre uma educação que gera questionamentos, resultando em um pensamento alto. Gostaríamos de agradecer ao evento por essa oportunidade e à nossa professora Zilda Giziana Santos Araújo por todo o incentivo e a orientação para que este trabalho fosse concluído. Obrigada pela atenção. Obrigada.